o gerilson israel aqui é o ex-boyfriend ou ex-believer presidente mas também quem não sabe se estamos com gerilson gerilson diga nisso se aquele assobio não é burla não não é porque que seria queremos ter com certeza aqui é só que esse mamãe tem que ficar concentrado porque o assobio é tipo assim o 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